Vacinação para idosos a partir de 68 anos. Revana, boa tarde. Tá chegando a nossa hora, amiga. É, o Loares tá chegando, mas ainda vai um tempinho bom pra gente ainda, né? Vamos tirar a mão de dinheiro, né? Falando que a gente tá novinho. Mas é verdade, né? A gente fica muito feliz com essa notícia. O único problema, Loares, é que a gente precisa pedir a conscientização das pessoas. Eu vou pedir pro André Lacerda, que tá comigo hoje, mostrar como é que tá a quantidade de carros aqui no estádio Serra Dourada. Tá vendo? A fila tá fazendo vários S aqui, né? O pessoal esperando há algum tempo, justamente porque tem muitas pessoas que vêm aqui também pra vacinar, né? Pessoas pedestres aqui só realmente atende pessoas que vêm nos carros. E mesmo assim, não tem essa de agendamento. Aqui é demanda espontânea. Então, é uma orientação pra que as pessoas procurem outros pontos, além dos drive-thrus, que são quatro aqui em Goiânia. Procurem as escolas que estão mais tranquilas pra evitar essa espera. Um outro problema que nós temos aqui são pessoas do interior que vêm com os comprovantes de endereço e aí acabam tumultuando, né? Vamos dizer, essa fila que seria aí destinada para vacinação dos moradores de Goiânia. Mas vamos saber detalhes de como a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, está organizando essa demanda tão grande com o Ives Mauro, que é superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Muito boa tarde pra você, Ives. Eu começo perguntando sobre o aplicativo, né? Até agora há pouco a gente olhou, ele estava lento, as pessoas não estavam conseguindo entrar pra poder fazer o cadastro. O que está sendo feito pra solucionar? Nós já estamos verificando junto com a nossa TI os problemas que estão sendo repassados pra nós em relação à atualização do aplicativo e a capacidade de demanda de atender toda a população que está buscando esse agendamento. Então, a vacinação vai ocorrer de hoje até sábado. Então, não precise a população ficar muito ansiosa porque não está conseguindo fazer o cadastro nesse momento com o aplicativo. E nós temos doses suficientes pra vacinar toda a população acima de 68 anos aqui no município. Lembrando que a demanda espontânea também está sendo atendida, né? Mas, assim que o aplicativo voltar a funcionar, o que vocês priorizam é realmente que as pessoas façam esse agendamento pra evitar tumultos como esse que nós estamos vendo aqui. Justamente. Nós, nesse momento, estamos fazendo demanda espontânea, principalmente nas escolas, onde o espaço físico é mais adequado pra receber esse grupo, essa população que, por algum motivo, não conseguiu fazer o agendamento e também não pode se vacinar amanhã nem sexta-feira. Quem puder se vacinar em outro dia, nós orientamos pra procurar os locais amanhã e na sexta porque hoje a procura tá muito grande por causa dessa ampliação da faixa etária. Ives, nós temos a expectativa aí de vacinar cerca de 20 mil idosos, né? Nessa faixa etária. Tem algumas demandas também de pessoas de alguns grupos, como, por exemplo, o farmacêutico, policiais civis, militares, né? Pessoas com comorbidades. Quanto que deve chegar a vacina pra essas pessoas? Nós temos ainda a demanda de muitos trabalhadores da saúde que estão atuando na linha de frente que ainda não foram vacinados. Então, nós estamos alocando um pouco das doses que recebemos pra vacinar os trabalhadores. Mas os demais trabalhadores da saúde, portadores de comorbidade, serão vacinados a partir do momento que nós vacinamos toda a população acima de 60 anos e aí gradativamente vamos direcionando essas doses pra esse grupo. Inclusive os das polícias, das forças policiais? Isso, nós temos como público tanto trabalhadores da saúde, portadores de comorbidade, segurança pública e ainda tem também os trabalhadores da educação. Já dá pra se ter uma noção de quando que vai se conseguir vacinar a população acima de 60 anos? Então, depende do quantitativo de doses que vamos receber. Se a expectativa se comprovar que o Ministério da Saúde vai mandar um quantitativo suficiente, a gente acredita que nas próximas duas semanas nós temos condições de vacinar a população acima de 60 anos. Oi, Vê, só mais um esclarecimento, por favor. As pessoas que conseguiram fazer o agendamento no aplicativo, elas estão tendo prioridade na hora que chega lá na unidade, no posto de vacinação? Isso, nós temos a prioridade desse grupo porque nós conseguimos antecipar a capacidade de atendimento para essas pessoas. Então, quem faz o agendamento está sendo vacinado de forma mais ágil. Contudo, nesse momento, a gente enfatiza mais uma vez que a mudança da estratégia foi de ontem para hoje e a procura muito grande ainda por pessoas não agendadas, o que está gerando um pouco de transtorno em alguns locais. Então, a gente orienta para sempre procurar fazer o agendamento, principalmente amanhã, que já vai ter uma procura, a gente espera uma procura um pouco menor pela demanda espontânea e aí sim a população vai ter um atendimento mais ágil. A gente pode passar a orientação para as pessoas evitarem os drive-thrus nesse momento? Nesse momento a gente deve evitar o drive-thru porque, como vocês estão observando aqui no estádio de Serra Dourada, a fila está muito grande e nós provavelmente vamos ter que finalizar essa fila por volta das 3 a 4 horas da tarde porque senão a vacinação vai se estender até o período da noite. Tá certo, Ives. Muito obrigada pela participação. Olá, Ares, a gente está vendo aí as últimas imagens, o André estava mostrando aí para a gente, né? Está que a maioria dos carros aqui tem ar-condicionado, mas imagina você com o idoso dentro do carro tendo que esperar aí 40 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim. Do jeito que está a fila aqui, a espera realmente é muito grande. Então, fico alerta para quem vai levar aí algum idoso para vacinar. Realmente, entra lá no site da Prefeitura, vê os outros pontos que foram montados e realmente vá para as escolas, procure as escolas para evitar então de ficar esperando muito tempo. E assim que o aplicativo voltar, como a Uives acabou de informar para a gente que está tendo uma demanda muito grande ali, uma agilidade para poder solucionar o problema, faça o agendamento então para evitar essa espera. Volto aí com você.